Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje fazendo uma revisão do tema 2 na página 39, Prazer em Conhecer. Neste tema, vimos que os seres humanos são sociáveis e que pertencer a grupos é uma maneira de expressar essa característica. Além de refletir sobre como cada um de nós pode fazer parte de vários grupos, conhecemos artistas que trabalham em conjunto com outros artistas ou que representam grupos de pessoas em suas obras. A seguir, saiba mais sobre um grupo e um artista que estudamos neste tema e depois reflita sobre o que você aprendeu. Grupo Primeiro Ato Dirigido pela mineira Sueli Machado, o Grupo Primeiro Ato é uma companhia de dança de Belo Horizonte, Minas Gerais. A companhia é ganhadora de vários prêmios e em 2013 recebeu a ordem de mérito cultural concedida pelo Ministério da Cultura. Observe a imagem da página 39, cena do espetáculo Passagem do Grupo Primeiro Ato 2016. Aleijadinho Antônio Francisco Lisboa nasceu na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais e foi escultor, entalhador e arquiteto. Contribuiu para a arte e a cultura do Brasil colonial com obras em estilo rococó e barroco. Resistindo a preconceito e a doença que o delibilitou, continuou a produzir, a produzir. Hoje é conhecido como um importante nome da arte brasileira. Toda sua obra, entre talha, projetos arquitetônicos, relevos e estatuária, foi realizada em Minas Minas Gerais, especialmente na cidade de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Os principais monumentos que contém suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. Com um estilo relacionado ao barroco e ao rococó, é considerado pela crítica brasileira quase um consenso com a maior expoente da arte colonial no Brasil. E ultrapassando as fronteiras brasileiras, para alguns estudiosos estrangeiros, é o maior nome do barroco americano, merecendo um lugar de destaque na história da arte do Ocidente. Agora, vamos à atividade. Autoavaliação. Para você, como costuma ser a experiência de trabalhar em grupo? Quais são as suas contribuições nos trabalhos em grupo? Em que pontos você acha que pode melhorar em relação a esse tipo de trabalho? Bom, te espero na nossa aula online. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.